E aí pessoal, tudo bom? Seja muito bem-vindo. Esse aqui é mais um vídeo da bancada de eletrônica. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui algumas de minhas montagens que estavam guardadas. Tem umas montagens não bem-sucedidas e outras bem-sucedidas. Aqui eu achei também guardado no meio da bagunça. Isso aqui se chama falta do que fazer. Aí na época eu fiz esse troço aí. Não sei como pode se chamar isso. Mas eu acho que é falta do que fazer mesmo. Mas aqui a gente tem um pré-amplificador com a 12L7. Aqui não dá para ver bem a data. Mas eu acho que foi feito em 2001. É por aí. É muito antigo esse projeto. Esse aqui é um projeto da revista Saber Eletrônica ou Eletrônica Total. Chama Pinga Pinga Maluco. Ele simula uma gota de água. Como se fosse uma gota de água caindo. A placa de fenolite como que era diferente antigamente. Ela era muito mais escura do que as que vem hoje. Esse aqui é um receptor de FM com o TDA7000. Esse aqui funciona bem. Esse aqui merece uma caixinha. Eu vou providenciar uma caixinha com gabinete de fonte de PC para ele. Esse aqui é um amplificadorzinho com o TDA2002. É um dos primeiros também que eu fiz. Esse aqui deve ser de 2000, 2001. É por aí. Foi uma das primeiras placas que eu fiz. Esse aqui eu não lembro o que é. Aparentemente é um receptor regenerativo de FM e VHF. Está com cara que funcionou bem, não. Esse aqui é um transmissor de AM. Ondas curtas, sei lá. Pela bobina aqui deve ser de ondas curtas. Um transmissorzinho. Tem um eletreto aqui. Isso aqui, se eu não me engano. Esse aqui era um... Parece ser um sensor de temperatura. Tem um NTC aqui. Eu não me lembro para que que é esse projeto. Mas é dos antigos também. Pela placa, né. Esse aqui foi um presente do Nando. Lá de Patinga. É um LC meter. Esse aqui é um receptor. Um receptor de AM. Esse aqui também não funcionou direito. E tem vídeo dele na internet. Que ele funciona super bem. Não achei o erro. Esse aqui é recente, né. 2014. 29 do 3 de 2014. Esse aqui era um... Um gerador. Um gerador de sinais. É bem antigo também esse projeto. Isso aqui é um... Projeto que eu comecei, mas não foi para frente. Queria colocar um receptor... Dentro de uma caixinha de tic-tac. Está aí para ser concluído. Não sei quando, né. Aqui tem uma caixa de um... Eu acho que era para ser o identificador de componentes de semicondutores. Eu acabei montando nessa caixa aqui, ó. O SC analisa. Depois eu vou fazer um vídeo dele. Aqui nós temos o famoso ararinha. Esse aqui funcionou direitinho. A placa aqui é um presente do Alexandre. Do Alexandre. Lá de Patinga. Aqui está o VFO. Uma caixa que ficou bem bonita, né. Esse aqui merece uma caixinha. Eu tenho que... Eu tenho que terminar esse projeto. Aqui está a parte do transmissor. PA. Esse projeto aqui me deu trabalho e não funcionou. Esse aqui é um projeto que... Que tinha na revista eletrônica total. O Saber Eletrônica. É um receptor de VHF. Usando o seletor. Que é seletor de canais de TV antiga. Aí aqui tinha os lugares aqui para fazer a alimentação do seletor. Liga o... O C... Como é que é? O AGC. Olha só a data. 25 de 1 de 2005. Aparentemente é 2005, né. E aí aparece C2005. É um projeto que... Eu gostaria de ver funcionando ainda. Porque eu tenho... Acho que é dois... Seletor de televisão ali. Justamente para esse projeto. Esse aqui é um receptor... De... 14 MHz. A placa aqui foi um presente do Nando também. Mas não sei por que não funcionou. Ele usa o NE602. Um TDA 2030. No amplificador de áudio. Bonito o projeto, né. Aqui está um receptor também da Tentec. É o... É um receptor muito... Bonito também funcionando. Ele tem o seletor de faixa dele aqui digital. Com... Aqueles... Aqueles... SEMOS 4017. Você aperta aqui e vai acendendo o LED conforme a frequência. E a frequência dele é determinada por essas indutores aqui, ó. Essas bobininhas de choque. Eu não sei o porquê também, mas... Não funcionou. Ele está queimando o potenciômetro. Na hora que você liga ele... E gira aqui o... O potenciômetro... Esses dois do meio, eu não lembro qual. Ele chega a sair fumaça. E não achei o erro desse... Danado aqui também. Eu queria muito fazer esse bicho funcionar. Vou pedir a ajuda para o Nando lá que... Ele tem a solução para ele. Esse aqui é um receptor também... Regenerativo. Usando o FET. Tem o vídeo dele na... Na internet lá no YouTube. Muito bacana o receptor, mas... Infelizmente comigo também não funcionou. Aqui está uma placa... Desde 2016, ó. É um receptor... Eu acho que é um receptor de VHF. FM. Regenerativo também. Não me lembro. Mas está aí para fazer. Esse aqui é um... É um receptor de aviação. Eu acho que é o RBA-02. É isso mesmo. Do grande amigo nosso aí... O Rodrigo Ribeiro. Ele tem o canal no YouTube aí também. Muito bons projetos dele. Esse aqui é um projeto de autoria dele. E na época ele me enviou... Esse projeto aqui por e-mail. 2016. Aqui eu fiz um... Tive um erro na hora de fazer a placa... Que não coube o CI. Marcação aqui ficou errada. Vai fazer o que, né? É um projeto que funcionou, mas porém... Como não tem o aeroporto perto aqui... Ficou difícil até de testar, né? Eu estou no interior de Minas. O aeroporto mais próximo aqui... Fica a cento e... Sei lá. Cento e poucos quilômetros. Lá em Confins. E Patinga também acho que tem, mas... Está a cem quilômetros também daqui. Esse aqui era um transmissor de AM. E de ondas curtas bolvulado. Com A6L6. Ele funcionou, mas... Pensa um bicho que dava choque. Isso dava choque até no vento. Eu tomei muito choque nesse transmissor. Porque eu não tinha o transformador para ele. Eu usei a fonte direto da fase, né? Do 110. Aí, dependendo do jeito que ligava a tomada... O terra ficava na fase da tomada. Aí a lenhada era garantida. Aí, 27... 27 de 12 de 2006, hein? Ele funcionou legal esse transmissor. E aqui tinha as bobinas conforme a frequência. E aqui tem as outras bobinas dele. Tem mais uma. Uma perdida aí, ó. Essa daqui era de 3,5 MHz. Para 80 metros. Aproveitei a base de uma válvula antiga, né? Ficou legal, né? Esse projeto aqui foi um dos primeiros projetos que eu fiz. Foi para a feira de ciências que teve aqui na escola. E eu fiz ele com o meu irmão. É um detector de metais. É um dos primeiros projetos que eu fiz. Esse aqui deve ter sido feito em 2001, 2002. Foi por aí. Capacitou variável aqui da Douglas, antigo. Esse projeto funcionou muito bem também. Aqui era o cabo blindado que tinha para ligar na bobina, né? E aí fazia uma bobina maior para usar como detectora. Esse aqui é um projeto... Um projeto... Um projeto não. Isso aqui é uma sucata de um rádio da Nordson. Muito legal esse rádio. Eu tenho que achar aqui o esquema para poder ligar ele direitinho aqui. A parte de FI e o capacitor variável. Ele merece uma caixa. Bem... Tá aí, pessoal. Esses aqui são alguns dos meus projetos. Se gostou, deixa um like no vídeo aí. Se inscreva no canal. E até o próximo. Valeu! Tchau, tchau, tchau.